Sim, eu quero Que o meu amor ajude o meu irmão A caminhar guiado por tua mão Em tua lei, em tua luz, Senhor Esta terra, os astros, o sertão em paz Esta porra, o pássaro feliz que vês Não sentirão, não poderão jamais viver Esta vida celular que Deus nos dá Sim, eu quero Que a luz de Deus que um dia em mim brilhou Jamais se esconda E não se apague em mim o seu fulgor Sim, eu quero Que o meu amor ajude o meu irmão A caminhar guiado por tua mão Em tua lei, em tua luz, Senhor Em minha alma cheia do amor de Deus Palpitando a mesma vida divinal Há um resgredor secreto do infinito ser Há um profundo germinar de eternidade Sim, eu quero Sim, eu quero Que a luz de Deus que um dia em mim brilhou Jamais se esconda E não se apague em mim o seu fulgor Sim, eu quero Que o meu amor ajude o meu irmão A caminhar guiado por tua mão Em tua lei, em tua luz, Senhor Quando eu sou o sol a transmitir a luz E meu ser é o tempo onde habita Deus Todo o céu está presente e tem o em mim Envolvendo-me na vida e no calor Sim, eu quero Que a luz de Deus que um dia em mim brilhou Jamais se esconda E não se apague em mim o seu fulgor Sim, eu quero Que o meu amor ajude o meu irmão A caminhar guiado por tua mão Em tua lei, em tua luz, Senhor Esta vida nova, comunhão com Deus No batismo aquele dia eu recebi Vai aumentando, sempre vai me transformando Até que Cristo seja pronto Até que Cristo seja pronto Eu viver Sim, eu quero Que a luz de Deus que um dia em mim brilhou Jamais se esconda E não se apague em mim o seu fulgor Sim, eu quero Que o meu amor ajude o meu irmão A caminhar guiado por tua mão Em tua lei, em tua luz, Senhor A caminhar guiado por tua mão